Os episódios anteriores de Donas de Casa Desesperadas Então, eu quero vender a casa o mais depressa possível Amanhã de telefono Vera! Eu não consigo entender Por que a Vera quis nos destruir? Alguns vizinhos pagaram para ter ajuda Por 10 mil, ela desaparece Pouco em cima da hora, você sabe o trabalho que dá preparar um jantar para 6 pessoas? Outros ajudaram a si mesmos Eu detesto essa velha vigiando a gente, sabia? Foi quase impossível deter alguns Sorria, Gabriela E um não se deteve a tempo Aconteceu um acidente, eu vou precisar da sua ajuda Mamãe Existe um livro muito conhecido Que diz que todos nós somos pecadores É claro que, nem todos que lêem esse livro Se sentem culpados por suas más ações Elisa Fernandes, sim Na verdade, Elisa passou quase toda a sua vida se sentindo culpada Quando criança, Elisa se sentia culpada quando não tirava 10 Adolescente, ela se sentia culpada quando o namorado avançava o sinal Mas ela sabia que os pecados do passado não eram nada Comparados ao que ela estava prestes a cometer A gente devia ir à polícia e dizer que foi um acidente Não é tão simples assim, filha Sua irmã estava bêbada e ali no mais ele atropelou uma pessoa e fugiu sem prestar socorro E se eu sair do país até o processo não ter mais validade? Você acha que o papai vai bancar umas férias pra você no exterior durante uns 5 anos? E se a mãe do Carlos morrer, seria no mínimo 20 É, aí seria homicídio Cala a boca, você Cala a boca, você Como assim homicídio? Foi um acidente Porta o que tenha sido, filho Se a polícia descove, você está em mãos lençóis Nós vamos sumir com o carro Não podemos vender Levamos o carro pra uma área perigosa da cidade Deixamos o carro aberto com a chave na ignição Qualquer idiota vai querer roubar um carro com uma facilidade dessas Depois, se não encontrarem o carro, o seguro nos pague Se encontrarem, não teremos culpa nenhuma Qualquer um pode ter atropelado a dona Rosira Boa ideia, mãe Sim, Elisa sabia que o que ia fazer não era certo Mas como todos os pecadores, deixou a culpa para mais tarde Bem, lavem suas mãos e eu vou servir o café da manhã Música 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 Depois do meu suicídio Nenhum outro fato tão violento havia acontecido em Arvoreto Não é preciso dizer que minhas amigas cuidaram do assunto Lígia trouxe uma vassoura Suzana trouxe sacos de lixo E Elisa, um poderoso solvente Uh, cheiro forte É, não é qualquer produto que tire isso aqui não E eu não quero que o Carlos e a Gabriela encontrem essa lembrança ruim quando voltarem para casa Alguém foi ao hospital? Eu e a Júlia fomos hoje de manhã E a Alzira como está? Ela está dormindo Ninguém sabe quando nem se ela vai acordar Coitada Ai, que coisa horrível O Carlos deve estar arrasado Tomara que ela acorde logo Quem sabe ela consegue identificar o motorista É, só nos resta esperar Triste, vagar, ele pensiu Isso aqui é uma rua residencial Nossa, você é rápida no gatilho, hein? Eu fico furiosa com isso Eu tenho quatro crianças pequenas Eu passei a noite na internet pesquisando isso Um entre cada quatro acidentes que acontece Acontece em área residencial Você passou a noite na internet? Eu não consegui dormir Eu acho que quem atropelou a dona Alzira Merece prisão perpétua Você não acha que está exagerando um pouco, não? Exagerando? Uma senhora é atropelada O motorista simplesmente foge Eu não estou exagerando nada Carlos, por que você não vai para casa, hein? Descansa um pouco, come alguma coisa A secretária está cheia de recados O Tanaka te ligou Ele precisa falar com você Por favor, eu fico aqui com a sua mãe? Não Quero estar aqui quando eu acordar Carlos, você não é de ferro Você precisa descansar E se eu não morrer, hein? Uma pessoa em coma pode me voltar mais, sabia? Fala-se Você tem que ter pensamento positivo Dá licença Posso entrar? Claro João? É, doutor Carlos Essa coisa foi terrível Sua mãe é uma mulher tão boa Ela sempre estava ali para me dar um copo de limonada Um copo de refresco Muito bom você ter vindo, João Como é que está o gramado? O gramado está bom O problema é que o fertilizante acabou Então eu não vou comprar mais Escuta Escuta Eu vou Na capela rezar um pouco aí comigo Não, eu vou ficar aqui com a sua mãe Doutor Carlos Você importa se eu for? Claro que não Mais orações para ela, melhor Vamos O que é que você está fazendo? Pegando de volta os 40 reais que você tirou da minha bolsa Vera Vera Você sabe que eu sei que foi você, Marta Devolve Vera Sou sua melhor amiga Eu não ia te roubar Tá, Marta Só que eu sei que você está com problemas financeiros Eu ouvi você falando lá com o gerente do banco no telefone Olha Chega Basta Eu posso aguentar suas safadezas Os homens que você traz aqui para casa Agora, ao ficar ouvindo atrás da porta Isso eu não aguento Eu quero você fora da minha casa Você está falando sério? Claro que eu estou Eu vou passar uns dias na casa da minha irmã E assim que eu voltar Eu não quero ver você mais aqui na minha casa, ouviu? Eu ouvi sim Só que eu vou fazer uma coisa melhor Eu vou embora é hoje Toque, toque, toque Entra, minha linda Tô aqui Nossa, que estado Tô fazendo uma reforminha lá no andar de cima Pio tava todo estragado, tô trocando Que trabalheira, né? Ah, a Júlia me disse que você esteve lá em casa Pois é, então Queria te convidar pra inauguração No restaurante do amigo meu que vai rolar hoje Lá em Porto Vieira Tá afim? Que horas você me pega? Seis horas, tá bom? Ótimo, seis horas tá ótimo Então, e depois eu tava pensando da gente dançar um pouco Adorei Mas até Porto Vieira tem umas duas horas de viagem Será que não vai ficar um pouco tarde pra voltar? É, pode ser Na pior das hipóteses A gente podia, sei lá Ficar num hotelzinho O que você acha? Hotel? Claro, em último caso Não, claro que é Em último caso Mas aí, será que não é melhor fazer uma reserva Caso a gente seja obrigado a ficar? Exatamente pensando nisso Que eu fiz uma pesquisinha na internet E tô com uma lista aí de hotéis Tem várias opções Vou lá pegar pra se ver Lobo O que que foi? Tá com fome, Lobo? Vou lejar uma comidinha pra você O que que você me perguntou? Nada Bobagem Aqui, ó